Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira CX Hoje mais uma vez iremos falar aqui sobre o mercado pago, mais especificamente sobre o cartão de crédito Sobre limite do cartão de crédito do famoso mercado pago, que está com tudo aí galera Mas antes pessoal, já quero te pedir para você se inscrever aqui no canal Ativar as notificações para não perder nenhuma novidade, ok? Porque toda terça e quinta, a partir das 7 horas da noite, tem novidade aqui no canal para você, viu galera? E se gostou desse vídeo, já deixa o like aí para fortalecer, tá bom? Então, sem mais enrolação, vem comigo! Bom pessoal, eu vim aqui para falar exatamente aqui do limite que foi liberado aí de uma inscrita aqui do nosso canal Que teve a função crédito aprovado com um limite bem elevado, viu galera? Talvez seja um dos maiores limites aí já aprovado pelo mercado pago, né? Porque a gente sabe que geralmente o mercado pago tem aprovado aí, né? Os clientes entre R$200 e R$600 a R$800, né galera? Geralmente, essa é a média de aprovação, né? E o máximo que eu já vi aí com aprovação foi em torno de R$1.800, né? O limite maior E esse que eu vou te mostrar aqui, galera, é incrível, tá? Então, comente aqui abaixo, no final do vídeo, se você já viu um valor igual a esse ou superior, tá bom? Irei aí estar respondendo em todos os comentários Então, pessoal, essa inscrita aqui do nosso canal A Eliezelma Santos, né? Nossa inscrita aqui do canal que acompanha os nossos vídeos Ela mandou pra gente aqui um comentário, né? Em relação ao seu limite, né? Que foi bem elevado, galera Muito alto mesmo, tá? Em comparação aos demais E aí, entrei em contato com ela, né? Ela mandou pra mim o print E aí, decidi mostrar aqui pra vocês no canal, tá? Esse limite elevado aí que ela conseguiu, viu galera? Aqui, pessoal, o comentário da nossa inscrita Eliezelma Santos, né? Inscrita aqui no canal Severo CX Obrigado aí pelo seu comentário, Eliezelma, tá? Continue sempre acompanhando aqui o nosso trabalho E a gente fica grato aí pela sua participação, né? Então, ela comentou o seguinte Meu cartão de crédito foi aprovado com 10 mil Olha aí, galera 10 mil reais de limite é aprovado No cartão da Eliezelma, né? Aí do Mercado Pago Muito bom, galera Eu vou deixar aqui agora o print, né? Que ela me mandou também Com o valor do limite, né? Vocês podem ver aqui, ó Limite disponível 187,63 centavos, né galera? Ou seja, ela já utilizou quase todo, né? Eliezelma Você já utiliza aí quase todo o limite, né? Bom demais, né? E a probabilidade de aumento ainda é maior, né, pessoal? Quando você utiliza todo o limite aí E paga antes do fechamento, né? É muito grande aí a probabilidade de aumento de limite E aqui abaixo você vê aqui, ó Movimentações aprovadas 9.812, né? Ou seja, quase todo o limite aí já foi gasto, né? Mas isso é bom, galera É muito bom mesmo, tá? Eu confesso que fiquei surpreso com esse aumento de limite aí Aqui da nossa escrita, né? Muito alto mesmo Como eu falei no início O Mercado Pago geralmente tem aprovado aí Limites em torno de 200, né? Até 800 reais, né? Tem um com mil e pouco Mas é mais difícil, né? Geralmente é essa base, né? Eu, por exemplo, fui aprovado apenas com 400, né? Limite inicial E o máximo que eu já vi aqui no YouTube Foi em torno de no máximo 1.800, 1.900, né? Não cheguei a ver nem a 3.000 reais Então comente aqui abaixo, né? Se você viu algum aumento Superior a esse, galera, né? Eu falo que é um bom aumento, né? Pela questão da demora na aprovação E também dos limites, né? Que estão sendo aprovados serem muitos baixos, né? Então isso me surpreendeu de verdade, ok? Comente aqui também Se você se surpreendeu com esse limite, tá? E pessoal, quero deixar aqui uma dica Bem importante pra você Pra você conseguir aí A aprovação aí no seu cartão Na função crédito, né? Se você ainda não conseguiu, ok? Compre no Mercado Livre Mesmo que sejam pequenas coisas, tá? Compre e pague antecipado Apenas pra mostrar a movimentação aí Nas plataformas do Mercado Pago, ok? Outra coisa que é bem interessante É você tá utilizando aí A sua função Mercado Crédito, né? Pra fazer recarga Mesmo pagando aquele jurosinho, ok? Isso vai te ajudar A ter a função de crédito liberada pra você, galera Isso é muito importante, ok? Nos próximos vídeos Irei mostrar aí algumas dicas legais, né? Pra você também Tá mostrando pro sistema aí O interesse no cartão, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, basicamente Espero ter explicado pra você aí, né? Que realmente o Mercado Pago Tá provando aí limites altos, né? Pra alguns clientes Então fique ligado, tá? Se você ainda não teve a função crédito aí Liberado no seu cartão Entre aí no aplicativo E fique sempre observando, né? A qualquer momento Essa função pode estar disponível pra você Tá bom, galera? Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E a gente se vê no próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!